Gente, hoje a gente tem uma festa. Não hoje, a festa é depois de amanhã, mas hoje a gente vai comprar o presente. E vai ser, o tema da festa é tudo que tem no Brasil, né? Vai ser uma festa fantasia com esse tema. Então assim, não, coisas que só tem no Brasil, não é tudo que tem no Brasil. E aí a gente vai, vocês vão ver a nossa fantasia mais pro final do vídeo. Ah é? No final desse vídeo a gente vai usar a fantasia? Sim, vou mostrar pra eles lá a festa e tudo. Mas a gente agora vai comprar o presente do aniversariante e da aniversariante, que é do Gui e da Júlia, o aniversário. E o Gui é o namorado da outra Maria. Então vamos lá, a gente tá aqui, a gente vai na Nike primeiro, pra poder comprar alguma coisa pro Gui. Eu vou ver, né, se tem alguma coisa aqui. E aí eu vou mostrando aqui pra vocês, depois eu mostro pra vocês também a nossa fantasia, a gente se arrumando, a festa, tudo. Mostrar a fantasia dos outros, adoro mostrar a fantasia dos outros também. Porque tem gente que tem umas ideias muito top. Então bora lá, já deixa o like aí e já se inscreve no canal, hein. Ó gente, a gente chegou aqui e tipo assim, a gente tava olhando algumas coisas e a gente não lembra do que o Gui gosta. Tipo, a gente não sabe o que ele usaria. Eu pedi pra Maria me ajudar com algumas ideias, né. Eu acho que ele usa blusa tipo mais simples assim, sabe. Mas qualquer coisa a gente vai em outra loja depois. Eu já sei mais ou menos o que eu quero dar pra Júlia, então é numa loja aqui perto. Mas eu e o Cris, a gente tá tipo, o que dar para o Gui? Ele falou, ah, pesquisa tipo na internet e depois a gente vai na loja e compra, que vai ser mais fácil. Mas realmente, porque aqui você tipo, caindo de loja em loja pra poder achar o que você quer dar, é um pouco difícil, não é mesmo? Ano passado eu dei um, eu não lembro se foi boné ou bucket pra ele, porque ele gosta muito. Então, esse ano talvez uma blusa, eu não sei. Mas assim, eu preciso de ajuda da Maria também, sabe, pra me ajudar. Com qual tipo de blusa, porque eu não sei se ele gosta de mais colorido, ó. Atrás tem isso aqui, eu não sei. Difícil. Gente, vim nessa loja aqui pra ver o presente da Júlia. Que eu sei que aqui tem esses negocinhos aqui, ó. E são muito bonitinhos e tipo, são muito cheirosas. Então, acho que eu vou pegar um desses aqui pra ela. Tem uns novos, olha. Hum, eu vou experimentar, gente. É tipo... Tchik, tchik. É, então... Ah. Perfume, perfume. E também tem hidratante, ó. Tem esses pequenininhos também. Então, vamos ver. Vou ver aqui, vou experimentar alguns. Ó, gente. Então, comprei aqui, comprei duas coisinhas. I love it. Eu adorei o cheirinho, até passei aqui na mão. E agora, vamos pra próxima lojinha, tentar ver o do Gui. Ou a gente vai vendo na internet e aí amanhã a gente vai na loja e compra. Gente, acabamos de chegar na casa do Cris. A fantasia dele, como que veio? Chegou. Chegou? É. É bem pequenininha, né? É porque tá vácuo, é porque tá vácuo. Não mostra atrás que seu endereço tá aí, hein? Tá, beleza. Gente, sério, muito engraçado. Eu não me imaginava que ia vir assim. Achei que ia vir dentro do saquinho da Amazon, né? É, tipo, dobrado. É, também, exatamente. Mas olha aí. Legal. Diferente, diferente. Chegou o grande dia da festa. E lá vamos nós começar a nos arrumar. Gente, o Cris do Jajá deve chegar aqui em casa. E aí vocês vão ver a fantasia dele. E eu vou começar a fazer primeiro a maquiagem. Minha roupa já tá aqui, ó, separadinha. Mas eu vou fazer primeiro a maquiagem. E eu tô ainda, tipo, em dúvida se eu faço a sombra vermelha ou não. Porque eu sei que, tipo, a Mônica, ela não usa... Eu acho que eu falei pra vocês tanto que a gente vai... Mas, enfim. Eu acho que a Mônica, ela não usa maquiagem, óbvio, né? A Mônica, ela é criança. Mas, pra dar, tipo, um tchan, tipo, uma coisa diferente, assim, eu queria fazer o olho, sabe? E eu vou fazer as orelhinhas do Sansão aqui. Ah! Vai ficar muito fofinho. Eu já testei fazendo as orelhinhas. Eu gostei muito. Mas agora a gente tem que correr pra poder dar tempo. E, assim, lá começa as nove. São 8h37. É 20 minutos pro Cris chegar aqui. Eu acho que ele ainda nem deve estar pronto. Bora lá, então, fazer primeiro a maquiagem. Ok, primeiramente, vamos pegar tudo que a gente precisa. Eu vou pegar aqui o delineado pra gente poder fazer as orelhinhas. Peguei esse daqui pra poder pintar a orelhinha. Então, vou deixar isso aqui junto. E também vou, provavelmente, precisar disso daqui pra poder fazer as orelhinhas. Então, vamos deixar aqui. Aí, eu vou usar blush. Vou usar rímel. Pra ficar, né? We need to try now. Não sei porque que eu peguei isso aqui junto, não. Mas tudo bem. Vou passar uma basezinha. Um corretivo. Acho que eu não vou passar bronzer. Não sei, na verdade. Ai, que desdicou eu, gente. Eu nunca sei se eu passei ou não. Ah! E aqui, vou pegar isso daqui, que é a paleta que tem a sombra vermelha. Gente, o pessoal da família do Gui e a Maria estão achando que eu e o Cris a gente vai de Coelhinho da Páscoa. Mal sabem eles que é Mônica e Sansão. A minha sogra foi lá ajudar eles hoje, né? Arrumar a casa, porque eles estão decorando tudo lá. E aí, ela assim que... Tipo assim, eles perguntaram. E ela não sabia que a gente não tinha contado pro pessoal ainda, né? Do que que a gente ia. Ela falou coelho. Porque o Sansão é um coelho. É verdade. É porque, na verdade, perguntaram do que que ele ia, né? Ela falou coelho. Aí, agora eles estão, tipo, se matando pra tentar saber o que que é. Mas ela disse que eles estavam achando que era Coelho da Páscoa. Então, quero ver a reação deles quando a gente chegar lá. E também quero ver a reação da Maria e da Laura, que também não sabem. E a gente também não sabe do que que elas vão, tá? A gente, né? Gente, elas estão fazendo o maior suspense da vida delas, assim. Nunca vi isso. Vou pegar também o iluminador. Nunca vi esse suspense que elas estão fazendo. A Maria nunca conseguiu guardar segredo nenhum, tá? Não. Não. Mentira, já sim. Mas, normalmente, não. E ela tá, tipo, firme e forte ali na surpresa que ela quer fazer junto com a Laura. De a gente não descobrir o que que vai ser a fantasia delas. Então, vamos ver. Tô animada. O meu cabelo, gente, eu acho que eu vou botar uma peruca. Eu acho que eu vou ter que cortar uma peruca que a gente tem aqui em casa, na verdade. Mas eu não tenho certeza ainda. Ou eu vou com ele, tipo, do jeito que ele é mesmo. Talvez eu só passe, tipo, um... Uma... Qual é o nome? Um gel, assim, pra deixar ele mais lambido. Porque ele já tá bem escuro aqui em cima na raiz. Ou eu corto a peruca que a gente tem. Eu não sei se vai dar tempo, né? Mas, vamos ver, vamos ver. Deixa eu começar aqui a make. E aí, assim que eu... Vou fazer primeiro a pele. E aí, depois eu mostro pra vocês o restante. O olho, pá. Porque, gente, assim... Eu não sei se eu tô achando melhor eu fazer primeiro o olho. Porque eu vou errar tantas vezes. Essa é a realidade, gente. Eu vou passar aqui só pra não desperdiçar essa parte aqui, tá, gente? Esse aí, tanto que eu já tinha passado aqui no pincel. Se eu errar, eu vou ter que apagar. E aí, se eu apagar, vai apagar a base também, o corretivo e tudo. Então, eu acho melhor eu fazer primeiro o olho. E depois a pele. E aí, tipo assim... Porque eu também vejo que, às vezes, cai um pouquinho aqui de sombra e tudo. Então, talvez seja melhor, realmente, eu fazer primeiro o olho. Ai. Eu não vou fazer a orelhinha ainda. Vou fazer o olho primeiro. Que eu vi um vídeo de uma moça fazendo. E ela, tipo, fazia de um jeito mó legal. Que ela passava aqui e saía aqui, sabe? A sombra. Então, eu vou imitar mesmo. Vou me inspirar, na verdade. Porque não vai ficar igual, isso eu tenho certeza. Sim, gente. Que triste, gente. Eu não sou maquiadora profissional, nem nada, não. Tá? Eu acho que eu vou passar primeiro isso daqui. Ai, gente. Que difícil. Eu não sei o que fazer. O que é que eu penso? Eu vou passar isso daqui. Aí, eu... Pra espalhar isso daqui, eu vou passar isso daqui. E aí, vai ter o negócio aqui. Eu não sei o que é pior, gente. Que difícil. Deixa eu pensar, peraí. E vamos de fazer um lado de cada jeito. Eba! Tá. Primeiro lado, eu já vou passar o corretivo. Depois, eu passo a base mesmo, gente. Mas, eu vou passar primeiro o corretivo. E do outro lado, eu não vou passar nada, entendeu? Que aí, eu passo dos dois jeitos. A gente vê qual fica melhor. Ai, ai. A vida, ela tem dessas. Dúvidas e dúvidas. Ah, e aí eu vou passar aqui em cima um pouco também. Mas, tipo, bem pouquinho, tá vendo? Porque eu sei que quando eu for passando isso aqui, a esponjinha, ele já vai meio que subir também pro olho, sabe? Já dou uma passada aqui em cima do olho também pra pegar. Ah, porque eu também não quero que pegue muito, senão não vai, tipo, esfumar direito, eu acho. Deixa eu ver. Aí, ó. Já melhorou demais a conta. Ok. Ai, que medo. Bora. Bum! Gente, aqui, ó. Eu não vou poder passar a esponjinha de novo, entendeu? Por isso que eu já tô pensando em passar agora. Pelo menos um pouco. Ó. Pra não ficar também muito diferente, né? Porque aqui, já que vai ter a sombra, não vai dar pra passar depois. Ok. Simbora. Ai, que medo de dar tudo errado. Ó, gente. Eu vou passar aqui assim. No olho normal mesmo. Aqui na pálpebra, né? Eu vou passar meio que dando, tipo, não espalhando, mas, tipo, aplicando assim, sabe? Ó. Eu acho que a pigmentação fica um pouquinho maior. E agora eu vou puxar aqui. Não sei se eu faço ele mais, tipo, reto ou se eu faço ele mais um pouquinho pra cima. Acho que é assim, ó. Tá. Gente, isso aqui é um sketch, tá? É tipo um... Um rascunho. É pra eu ir meio que vendo como que tá ficando. Pra depois ir movendo o resto da sombra. Eu achei já, ó. Que ficou um pouquinho grande demais. Tá vendo? Tipo, fora do côncavo, assim. Então eu vou pegar aqui um paninho e a gente dá uma limpadinha. Porque eu achei que ficou too much, né? Muita coisa aqui, ó. Vixe Maria. Pô, nessa parte aqui, ó. Dentro aqui, tá vendo? Eu acho que se tirar um pouquinho vai ser bem melhor. E eu tinha passado o que aqui? Corretivo. Mas tudo bem. Ah, e eu vou pegar também um pouquinho e vou passar aqui assim embaixo, ó. Bem nessa pertinho aqui. Bem pouquinho mesmo, gente. Só pra meio que... É só bem baixinho. Aí. Tá. Ó, galera. Eu acho que ficou bom. Eu gostei até. Achei que ficou até melhor do que eu tinha feito outro dia. Aqui depois eu dou mais uma corrigida com o nosso querido amigo corretivo. E aqui... Gente... Já vou passar o corretivo, né? Se deu certo esse lado daqui, vai dar desse daqui também. Então eu já vou passar o corretivo do outro lado. Que aí é menos um trabalho depois. Tem que ficar se esquivando do corretivo... Da sombra pra poder passar o corretivo e a base, pá. Então já vou passar. Aqui eu já vou dar um retoquezinho. Né? E aí eu não sei como eu vou fazer esse retoquezinho aqui. Aí, ó. Por isso que a gente adora a pontinha. Uhul! Consegui. Da gata! E aí aqui não tem muito o que fazer. A gente vai passando em tudo mesmo. Até porque a gente quer um pouquinho mais na área do olho. E, gente, a ideia principal era fazer um delineado. Um pouco diferente. E botar as orelhinhas do Sansão no delineado. Mas vocês estão falando comigo, né? E eu não sei fazer delineado. Então, é assim mesmo que vai ficar. Tá, né? Ser na sobrancelha. Ao invés... Ai! Ao invés de risquinho na sobrancelha, teremos orelhinhas do Sansão na sobrancelha. Adoro. Ai, vai ficar muito fofinho. Eu amei quando eu fiz as orelhinhas. Vamos ver se vai ficar igual, né? Vamos ver se eu consegui recriar. Ai, meu Deus! Mas é isso aí. Deixa eu tentar fazer aqui do lado vermelho aqui de novo, né? Ó. Boto bem aqui assim, mais nessa parte de baixo mesmo. E aí eu venho, tá? Puxei um pouquinho pra cima. Tipo aqui assim. Ó, primeiro eu boto bem clarinho, tá vendo? Pra depois ir realmente puxando aqui a cor vermelha. Porque senão também, gente, fica muito marcado. Essa sombra, ela é muito pigmentada. E aí, tipo, se eu já passar aqui direto, vai ficar uma parte muito mais escura do que o resto. Entendeu? Aí não vai ficar tão bom. Ó, tá. Aqui eu tô dando uma esfumadinha aqui em cima pra também não ficar só no côncavo. Tá aqui, peguei aqui embaixo e vim puxando. Quero fazer, tipo, parecido, né? Ou não. Consegui, galera! Ó, ó. Tchau. Ó, agora vamos passar essa base, né? Pra poder cobrir as pequenas imperfeições. Ó. Ó. Eu não creio onde que eu estou. Ele acabou de me mandar mensagem. Eu tô um pouco atrasada, né? Porque assim... Falta oito minutos pra começar. Mas a gente dá um jeito. E até a casa dele é dez minutos. O Cris ainda não chegou aqui. A casa do Cris até aqui dá, tipo, vinte. Então, assim, né, gente? Atrasada a gente já sabe pra chegar. Ou entrou base debaixo da minha unha. Tá, deixa eu ir passando aqui agora. Um pouco mais rápido, né? Porque a gente tá correndo contra o tempo agora. Ó. O que que eu faço, gente? Primeiro eu passo um pouco o pincel. Não fico, tipo... Não fica cem por cento perfeito, nem nada, não. Mas depois eu venho a esponjinha e... Opa! E dou mais uma acabada. Faço o acabamento aqui. Porque a gente tá com um leve problema. Que toda vez que eu uso algum pincel pra poder passar a base, fica muito marcado, sabe? E aí eu não gosto. Eu gosto do acabamento da esponjinha que não fica marcado. Então é isso aí. Deixa eu acabar aqui de espalhar tudo. Ok, galera. Agora... Iremos para o blush. Vamos passar um blushzinho. Pra dar uma rosadinha, né? Não queria nada, tipo, muito, assim. Porque, gente, a Mônica... Ela nunca usa maquiagem... Tipo assim... Ela não... Tecnicamente não é pra ela usar, né? Não tem nada, assim, na cara dela. Mas eu quero botar uma coisinha, sabe? Eu tô gostando de fazer umas maquiagenzinhas. Não que eu saiba fazer, tá? Isso daí já é outros 500. Mas... Nossa, eu botei blush até aqui. Mas eu tô gostando, sabe? De tentar coisas novas. Aí... Cá estou... Tentando fazer algumas coisinhas. Tá. Agora... Iluminator. Iluminador. A gente não chama iluminator em inglês, tá? Chama highlighter. Ó, aqui... E... Aqui... Uiu... E agora... Última coisa que falta, tipo, pra pele mesmo é... Isso daqui, que não é pele, né? É olho. E depois a gente vai fazer as nossas orelhinhas. Gente, eu achei que ficou muito fofo a orelhinha da última vez que eu fiz. Mas agora eu tô com um pouquinho mais de medo, porque, assim... Eu tô com base, né? Eu tinha esquecido desse detalhe. E, assim... Da última vez eu errei. Antes de fazer. Eu não consegui fazer, tipo, de primeira. E eu tenho que usar também... Não é que eu errei, gente. É que, tipo, assim... Na hora que eu fui passar o azul, pra ficar da cor da orelhinha dele... É... Borrou um pouquinho pra fora. Então eu vou tomar mais cuidado. E eu tenho que usar também... Dois... Delineadores diferentes. Porque um, ele é um pouco mais fraco. Então, pra eu, tipo, conseguir desenhar. E o outro, ele é mais forte. Então, né? Pra poder criar realmente o... O desenho. Ficar, tipo... Delineado mesmo. Ficar desenhadinho, bonitinho. Ó, galera. É o seguinte. É difícil. Mas bora lá. Isso aqui, eu vou fazer aqui, assim. Dois... Loopizinho. Se eu fiz um risco aqui, o outro risco não saiu. Ai, que medo! Tá, tipo, botando o espelho desse lado vai ficando um pouquinho mais fácil. Aqui, o primeiro. E o segundo. Ah! Eu não sei onde botar a minha mão. Vou fazer aqui. Ficou muito grosso, né, gente? É, gente. Deu ruim aqui, hein? Tá, vamos tentar desse jeito. Vamos tentar assim, que eu acho que vai. E aqui, eu vou pegar esse azul. Aqui, que ele é mais clarinho. Com um pincelzinho bem chanfradinho. E vou, tipo, colocar aqui. Na orelhinha. Tipo, botar assim. Ai, que difícil, galera. Tá, acho que tá indo. O problema desse primeiro delineador que eu passei... Acho que ele tá meio velho. E ele tá meio roxo. Mas olha que gracinha! Então, agora eu tenho que pegar esse daqui. Que ele é, tipo... Preto. Ai, gente. Socorro! Que medo. Vai dar certo, né, gente? Vai dar certo. Confia. Vamos lá. Gente, aqui eu não sei se vai dar pra vocês verem. Entendeu? Que eu tô bem pertinho aqui. Porque eu enxergo. Mas vamos lá. Pera. Aquele dia eu consegui fazer sozinha. Eu ia chamar minha mãe. Mas eu consegui fazer sozinha aquele dia. Então... Agora também vai. Horrível, gente. Ficou grossão. Gente, é porque sai muito... Sai muita tinta esse daqui. Ficou bom. Aquele dia tinha ficado perfeito. Ó. Aquele dia a única coisa que precisou de eu fazer era tirar o excesso aqui de baixo na sobrancelha. Mas agora... Ah. Pera aí. Gente, eu acho que vai dar. Vai dar pra, tipo, consertar só a partezinha que ficou ruim aqui mesmo. Vou usar a minha unha afiada. Tá. Ok. Acho que rola ainda, hein. Vou fazer aqui o restinho. Ó. Baixou. Depois eu tiro o excesso. Pronto. Fiz o risquinho das duas orelhinhas. Tá vendo? No meio. E agora... A gente vai esperar secar, né? Pra não manchar tudo. E vai pintar. Que aí a gente pinta por cima desse que já tá desenhado. Que aí acho que vai ficar bem melhor, entendeu? Ó. Vai ficar mais fácil, no caso. Que no caso vocês não tão vendo, né? Mas tudo bem. É que, gente, se eu fizer assim, é eu que não vejo. Tipo assim, tá vendo? Já tá pintando aqui. E aí eu venho e tiro aqui o excesso com o paninho. Tiro o excesso que eu falo, gente. Tipo assim, ó. Seguindo a minha sobrancelha. E aqui passo o paninho. Ai, ficou muito fofinho. Ó, com óculos. Fica assim, tá vendo? Ó, as orelhinhas do pano. Bom, eu achei o de ontem muito melhor. Que eu fiz pra testar. Mas esse aqui dá pro gasto. Gente, o Cris acabou de chegar. Daqui a pouco vou mostrar pra vocês os dentinhos que eu comprei. Eu já tô de roupa. Vamos ver a reação dele. Cadê? Gente, olha o Sansão. Cheguei, cheguei. Me gostou como Mônica? Tá gracinha. Tá gracinha. Que legal, né? Ai, meu Deus. Gente, a Zoe ama ele. Ai, meu Deus. Todo mundo já tá lá. A Maria já chegou. A Laura já chegou. Vem, Zoe. Pode saber a baila? Não, não pode. Não pode. Volta aqui. Volta aqui. Gente, tá escuro. Chegamos, gente. Ai, eu tô nervosa. Quero ver muito a fantasia das meninas. Eu queria que elas saíssem aqui, entendeu? Mas eu não sei se elas vão sair aqui. Porque já tá rolando a festa, né? A gente tá tipo uma hora e meia atrás. Mas tá tudo certo. Gente, meu dente aqui, ó. Nosso dente. Não, ó. Eu vou deixar assim. É que, aí, ó. Eu vou enxergar assim. Acho que é melhor ser sem dente mesmo. Porque eu não vou conseguir falar, não vou conseguir sorrir. Assim. Eu acho que não. O máximo que eu conseguir. A gente vai nessa tirar o dente mesmo. Acho que já é o gênero. Eu cumprimento muito bem sua fantasia. Cumprimento é isso, né? Vai dar pra saber. Vai dar pra saber quem é. Gente, a gente chegou. Esse dente parece um dente de coelho. Aí, a Cris me bateu na porta. Hello! Ah, é a turma da porta? Entendi! Leva o vida de empregado! Regressa, velha! E aí, tá voando? É o que vai lá. Oi, o que é? Oi, o que é? A gente tentou você não acertar o que é, mas todo o que é que é. Ontem eu fingi... O que? O que? Tem de coelho? É o meu sanção. A Julia de Xuxa! E aí, meu amor, tudo bem? Hoje é aniversário da Julinha! E você, qual que é o nome da sua mesmo? Eu sou de Bebel, da grande família. Aí, gente! Ah, você viu minha roupinha? Gente, elas não tinham visto euzinho aqui, ó. Vai! Marinha, fica na porta que a gente vai tirar uma foto. Tá, gente, então temos as três. Você tá de quê? De Odefante. Tá, vi no outro, tá? Só pra te falar, tá vi no outro. Soninha e Tia Sandra estão de? Jogadoras de futebol! Ok! Aí, aqui, o Johnny tá de Juiz. E do que que tinha o trabalho? Ayrton Senna. Ah, por isso que tem esse capacete, gente, ó. Ele tá de Ayrton Senna. Só que, acho que ele ficou com calor e tirou metade da roupa. Ó, gente, tem docinho. Aqui, brigadeiro, um bolão. E ali, ó. Happy Birthday. Tudo verde, azul e amarelo. Por causa que é tudo que tem no Brasil, né? E quase ninguém chegou ainda. Agora, cartão vermelho pra Soninha. E você, tio? Sua roupa? Ficou com calor, foi? Ficou com calor, ficou com calor. Será que acabou a corrida? Ah, entendi. É verdade, faz sentido. Gente! Gente, o Eric adorei. Ficou muito bom. Ó, Diogo Defante. Faltou só a barba, realmente. Ficou com a barba, eu achei. Pois é. Gente! Ficou com a barba dele. Ficou com a barba dele. Quem sabe? É, daquela música, gente, que é... Essa família é muito unida. Aí, ó, todo combinando. Achei bem estiloso mesmo. Um relogião, o cabelão também, lambido. Taxista, taxista. Meu mecânico, ó. Ah, ele é mecânico, ó. É mecânico, ó. Pedrinho! Vai, dá um link. Mostra os... Mais fácil. Mostra os detalhes. A máscara, ok. Blusinha branca. Top, top. Gente, festa junina. Ok, gostei também. Achei criativo. Alegria! Ó, gente, usamos tudo aqui, ó. Juntou todo mundo. Tem Bolsonaro, tem Neymar, tem... Meu coelhinho lindo da minha vida. Tem The Punch, tem todo mundo aqui. Gente, vim aqui fora um pouco pra poder terminar esse vídeo aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí das fantasias e tudo. Ó, o meu Sansãozinho aqui na festa. E o meu Sansão lá dentro também, o Cris. E da fantasia de todo mundo. Comenta aqui embaixo qual foi a sua favorita. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!